Este trecho que você irá assistir faz parte de uma série de 26 episódios de 11 minutos produzido pelo estúdio Arte Piedosa. Se chama O Pequeno Francisco. Francisco tinha muita satisfação em poder servir aos irmãos e mesmo tendo um certo medo de altura, foi realizar o concerto do telhado como havia prometido. Arte Piedosa. Arte Piedosa. Bom dia, Fré Francisco. Amém, Fréio Francisco. Mas foi o seu pai que quebrou a caixa de maçãs que o meu pai tinha acabado de comprar. Mas a culpa foi do seu pai que ficou lá paradão no meio da rua. Olha, é o Fréio Francisco. O que será que ele tá fazendo lá em cima? Hum, não sei. Parece que ele está imitando uma galinha assustada. Que legal! Ele quer brincar de fazer mímica. Eu sou muito bonito! Hum, já sei! É um macaco? Já sei! É um bicho preguiça! O estúdio Arte Piedosa se dedica em produzir animações incríveis que trazem mensagens de respeito ao próximo, fé e esperança. Faça agora a assinatura do nosso clube de membros do canal. Com um pequeno valor mensal, você ajuda a custear parte da nossa produção. E garantir que nossos vídeos continuem com acesso gratuito para todos. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe sua generosidade.